Bom dia a todos. Hoje, 28 de outubro do ano 2021, às 8 horas e 2 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do EGES, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e questiono da Corte, do colegiado, com relação à data da sessão anterior. A parte é aprovada, presidente. A aprovação. Disponibilize, por favor, a espelha da I, com o Padre Agésio I, com o Padre Pachá. Então, aprovada. Obrigado, Ana Cláudia. Expediente algum, Ana Cláudia? Não, a excelência. Comunicações, indicações e propostas, eu tenho aqui uma proposição a fazer, eu acredito que possamos fazê-la em conjunto. É um voto de pesar em razão do falecimento do Edgar Smith, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, procurador, junto ao Ministério Público de Contas, advogado, esposo, uma colega do Dr. Sela Smith, pai do advogado do Dr. Gustavo Smith, e um amigo que fará falta do nosso convívio, mas que certamente será bem acolhido agora nessa nova dimensão. Então, faço essa proposição conjunta aqui, no voto de pesar. O Ministério Público se associa, doutor Zé Alves? Excelência, o Ministério Público se associa. O professor Edgar Smith foi meu professor de Teoria Geral do Processo da Universidade. Aprendi bastante com ele. Tinha um comportamento muito severo, mas a gente aprendia bastante. Então, me associa, excelência. Barrador Saray. Sim, presidente. Acompanho a vossa excelência, com a mesma argumentação. Foi meu ilustre professor, uma pessoa carismática, de grande valor. Isso foi da nossa querida colega de Barradora Célia, pai do Dr. Edgar Smith, acho que é filho, não é? Gustavo. Gustavo Smith, é verdade. Lamentando, acompanho a vossa excelência. Proposição conjunta, esbarrador Gilson. Também, também. Provada a unanimidade, é na cláudica que possamos aí encaminhar os expedientes, seja assim possível ainda hoje. E aquela rotina de rodízio, hoje é a última sessão que teremos aí, a participação. A última sessão, neste período, não é, doutor Zelos? Sexto mês, este mês. Certamente aí retornará conosco aqui, acredito, mais seis meses, estará de volta. Então... Quatro meses. Quatro meses. Que passe logo, que vossa excelência possa retornar aqui ao nosso convívio e renovando aqui a nossa gratidão por ter conosco essa pessoa de posições firmes, mas de uma convivência pacífica e harmônica. Então, nosso abraço e até breve. Excelência, eu agradeço e é sempre um prazer e uma satisfação participar das sessões da Câmara Criminal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zelos. Desembarrador, celebra o sobrinho, eu não tenho nenhuma outra proposição, vossa excelência. Agradecer a vossa excelência, eu estive de férias, então, vossa excelência aí na presidência, ágil e preciso, como sempre eu fiquei sabendo aí, a condução dos trabalhos. Comunicação, indicações e propósitos, doutor Zelos. Presidente, só me congratular com o reitor do vossa excelência, confesso que o período curto eu estava com saudade. O desembargador Gilson demonstrou isso, mas eu demonstrei saudade de vossa excelência. Que seja bem-vindo. E já desde logo, me despedindo do doutor Zé Alves, né, que ele venha brevemente, realmente, a pessoa que soma junto a esta Câmara. Mais nada, presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Nenhuma, presidente. Acompanhar todos os senhores. Então, vamos dar início aos julgamentos. Leitura de acordo, não tem algum? Não tenho. Não tenho. Também não, presidente. Iniciando os julgamentos, boas-vindas aos advogados. São sempre pedidos de sustentação oral. E tem um que deu a prioridade por conta de que tem uma outra audiência. Me parece que é o doutor Getúlio, não é isso, não é, Cláudia? Exatamente. Então, pronto. Então, de número 63, é o apelo criminal número 80-04-52-94, ano 2021. A origem, a varanda da comarca do Canguaretama, apelante, Fábio Gomes do Nascimento, advogado doutor Getúlio de Souza Júnior, apelado ao Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson, é o revisor. Doutor Getúlio, processo em mesa, vossa excelência tem até 15 minutos e o seu tempo está sendo aí cronometrado. Vossa excelência tem a palavra. Bom dia. Bom dia, excelência. Muito obrigado por conceder a palavra, recebo os cumprimentos da advocacia paraibana, em nome de toda a corte, no nome de vossa excelência que eu cumprimento. Doutor representante do Ministério Público, que sempre nos honra com os seus pareceres e posicionamentos no sentido de melhor aplicação da justiça, demais desembargadores e colegas advogados presentes nessa sessão solene. Excelência, vou iniciar aqui a minha sustentação trazendo as teses defensivas e quais as razões que eu as defendo. Primeiro, trata-se de um réu primário, bons antecedentes, nunca sequer foi investigado pelo crime que fora condenado e exacerbadamente aplicado numa pena. A materialidade do fato são 14 gramas de entorpecente, segundo o laudo técnico. A autoria do delito ouve a confissão do mesmo, então isso é indiscutível, é indubitável. No inquérito policial, o então apelante sequer foi denunciado por associação ao tráfico. Na audiência de instrução, tiveram cinco testemunhas, três civis e dois policiais. Mas a douta juíza de piso levou em consideração, por óbvio, a fala do policial militar, que é louvável considerando que ele está ali no momento dos fatos. Ocorre, excelência, que fora a fala de um dos policiais militares, observe que os dois policiais militares são da mesma região. Um policial disse que esse apelante era afeito ao crime que tinha várias denúncias nesse sentido. ao ser indagado por este advogado, o que consta nos autos, se ele, em alguma dessas denúncias, havia encaminhado para a polícia civil ou qualquer meio de investigação, por razões que ele e eu também desconheço, disse que não, sabia da informação e não dizia nada. indagado ao outro policial militar, que também deve ser considerado a sua fala, disse que nunca havia ouvido falar que esse cidadão era afeito ao crime e que participava de qualquer organização criminosa. Então, temos dois policiais que trabalham na mesma região, um com 10 e o outro com 23 anos de serviço, um dizendo que sabia e o outro dizendo que não sabia. As outras testemunhas corroboram com o que disse esse segundo policial, que o paciente era usuário de entorpecente, dependente químico, que trabalhava na louvável profissão de catraeiro, profissão que eu vim conhecer também na audiência de instrução, que por todos eles era conhecido que ele era usuário de droga e não traficante. O que me chama a atenção na sentença é desde o início da convicção da magistrada em considerar que, desde a aplicação da pena-base, onde ela coloca os mesmos elementos do tipo para majorar uma pena-base, dizer que o comportamento da vítima, a sociedade estava sofrendo, considerando que a droga é o pai, é a mãe de outros males que assolam a sociedade e que, por isso, a pena-base sairia do mínimo legal já a partir de seis anos e alguns meses. A partir daí, eu comecei a me inquietar com a sentença. Foi colocado que o apelante fazia parte de organização criminosa considerando que o presídio o colocou na ala de uma facção criminosa. Veja, Excelência, não tem um inquérito, muito menos na denúncia, que o apelante fazia parte de qualquer tipo de organização criminosa. Se o presídio, intra-presídio, eles dividem essas pessoas por facções, deve ser questionado o presídio. Porque qualquer pessoa que, porventura, é preso preventivamente, aí vai para um presídio desta federação e lá é alocado, porque se tem dois pavilhões, é uma com a facção e a outra com a outra. Enfim, eu creio que seja isso, porque está lá fulano de tal, facção tal. Aí, essa informação, que não tem nem no inquérito e nem na denúncia, foi utilizada para que a magistrada, primeiro, ficasse convicta de que o apelante era afeito, a criminalidade participava de organização criminosa. Uma informação da unidade prisional que ele estava preso preventivamente. Dito isso, Excelência, reitero que um apelante nunca sequer foi investigado, nem por tráfico, associação, muito menos fora mencionado em nenhum momento de sua vida pregressa que ele fazia parte de qualquer coisa trazida nos argumentos da douta magistrada para ter essa convicção dessa exasperada, essa desarrasoada condenação de nove anos para um réu primário, portando 14 gramas de entorpecente, que ele confessou e disse que era para uso próprio. Foi indagado pela defesa e requerido em primeiro grau e requerido agora em segundo grau a desclassificação para o artigo 28, considerando a vida pregressa e as provas colacionadas no caderno processual, o que não foi por óbvio aí da apelação admitido pela douta juíza. Subsidiaramente, Excelência, requereu-se, nesse momento, que fosse aplicada a minorante do parágrafo 4º, do artigo 33, considerando que o STF e o STJ consideram que é direito subjetivo do réu. se ele cumpre os requisitos do parágrafo 4º, o magistrado tem o poder, dever de aplicar-lhe essa minorante. Ora, se o apelante é primário, tem bons antecedentes, não se tem prova convicta ou qualquer investigação no sentido de que ele fazia parte de organização criminosa. A quantidade de entorpecente é irrisória, 14 gramas. Não foi preso, apreendido, pelo menos dizendo, com ele, nenhum tipo de material que pudesse levar a você imaginar que ele estava com traficância. Não foi apreendido outro material, a não ser a arma de fogo que ele confessou, que era dele, que ele mora naquela região de Praia, Baía Formosa, e o material entorpecente. Disse claramente, todas as testemunhas também caminharam nesse sentido, inclusive um dos policiais militares. Observe que, dentre quatro testemunhas, inclusive um policial militar, tem mais força probatória do que um policial também militar, que disse que ele era o criminoso quanto mais. Como é que se comprova que alguém é um criminoso quanto mais? Com sua ficha criminal. Ou investigações de custos que nem poderia usar para esse sentido. Só que, nesse caso, a excelência, nem isso tinha. Reoprimaram bons antecedentes. Não era afeito à criminalidade, porque isso se comprova por si só. Enfim, nós, da defesa, estamos pugnando, primeiro, para que seja desclassificado, do crime de tráfico para o crime de usuário. Em, não sendo esse o entendimento de vossa excelência, que seja aplicado o parágrafo 4º do artigo 33, por considerar um direito subjetivo do réu. Não obstante, a quantidade de drogas também, excelência, considerando que foram, segundo o laudo, 14 gramas de entorpecente. Uma pena de nove anos para alguém com esses predicados que eu estou trazendo aqui à vossa excelência, é de longe desarrassoar, é de longe desproporcional. Nós, enquanto operadores do direito, cada um em sua seara, a defesa do Ministério Público, bem como o Estado, o juiz, não pode tolerar que seja aplicada uma pena tão severa em alguém que cumpra os requisitos da lei específica, trazida, dito e repetido aqui por esse advogado, o direito subjetivo do réu. Trouxemos, inclusive, alguns precedentes recentes das Cortes Superiores, que eu peço venhas para lê-los aqui. No habeas corpus 673.624 de São Paulo, onde o desembargador convocado, Olindo Menezes, traz, aspas, mantido o quadro fático reconhecido pelas instâncias ordinárias, é cabível nova interpretação jurídica por esta corte para reconhecer a ausência mínima de vinculação do paciente em relação à prática do tráfico de drogas, concluindo-se que os fundamentos utilizados pelo tribunal local para reconhecer que o réu praticou tal elisto não se mostram concretos, mas meramente dedutidos, fecho aspas, as mesmas coisas que aconteceram com o juiz de piso. deduz-se, deduz-se, mas prova não tem. Nem no inquérito, que é onde está mais próximo dos fatos, a polícia investigou, não menciona que esse apelante fazia parte de qualquer organização criminosa, nem no inquérito. No HC 373.364 do Rio Grande do Sul, do ministro José Luis Quieres, também no mesmo sentido, esse é muito recente, já do ano de 2021, aspas, em nenhum momento o paciente foi pego vendendo, expondo a venda ou oferecendo drogas a terceiro. Também não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas atividades. Ademais, os próprios policiais ou vindo de juízes afirmaram que não encontraram qualquer outro apetrecho que comprovasse o comércio de drogas. A apreensão de apenas 0,7 grama de crack e a ausência de diligências investigatórias que apontem de maneira inequívoca para a narcotraficância evidencia ser totalmente descabida a condenação pelo delito do artigo 33. O último, para que a gente possa encerrar, Excelência, é sobre o tráfico privilegiado, agravo regimental em Abescorpos 612-401 de São Paulo, do então ministro Nef Cordeiro. Aspas, isoladamente considerada a quantidade de drogas, ainda que relevante, é insuficiente para afastar a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33. Não temos, nos termos do entendimento desta poste, a aplicação dos mencionados benefícios não fica condicionada ao disposto do artigo 42 da lei de drogas. Trata-se de direito subjetivo do réu. Fecha o astro. Então, Excelência, em linhas verdadeiras, trago um, que o réu primário tem bons antecedentes. Nunca foi investigado por narcotraficância, nunca foi associado a qualquer tipo de organização criminosa, nem inquérito policial, para que fosse arquivado e inocentado. É a primeira vez que é processado. A quantidade irrisória de droga. E outra coisa, um dos dois policiais disseram que nunca tinha ouvido sequer falar que ele era envolvido com qualquer tipo de ilícito. Por essas razões, a defesa pugna, primeiro, pela desclassificação do crime de tráfico para o crime, para que seja desclassificado para o usuário, em não ser do entendimento de vossas excelências, que seja aplicado o parágrafo 4º do artigo 33. Por essas razões, pugna a defesa pelo provimento do apelo. Obrigado, doutor Getúlio, ministério Público, doutor Zé Alves. Excelência, parabenizo o doutor Getúlio pela exposição que fez muito bem elaborada. A posição do ministério Público já está posta, é de conhecimento de todos. Foi aparecer emitido pela primeira procuradoria de justiça e, sem necessidade de me estender, é pelo conhecimento e não prometo recurso, Excelência. Só isso feito. Obrigado, Zé Alves. Eu vou tentar resumir aqui. A materialidade não se discute. Com relação à autoria, os policiais têm usado a pressão de drogas, arma de fogo, munição. Eu destaco aqui o testemunho do policial Luiz Carlos Gomes da Silva. Disse que o acusado e outras pessoas estariam na cidade para comemorar a soltura do integrante do sindicato do crime, sendo apelante um dos líderes da referida facção, motivo pelo qual pediu apoio ao GTO para que fosse realizada a abordagem. a abordagem. Dessa forma, informou que foi realizada a abordagem ao GTO do réu, oportunidade em que foi localizado em seu poder drogas, além de uma arma de fogo municiada. Então, nestas circunstâncias, eu entendo configurada a autoria e materialidade, não vejo como considerar o tráfico privilegiado, dado o conteúdo, das informações, relato que eu acusado é integrante de organização criminosa, sendo um dos líderes do sindicato do Rio Grande do Norte, do ARN. Então, como disse, vejo configurado a autoria e materialidade em possibilidade do tráfico privilegiado. De todo modo, muito embora não tenha sido trazido, no apelo pedido para o refazimento da dosimetria, dado o efeito devolutivo do apelo, eu entendo que possível de ofício fazê-lo. E aí, considerando a fundamentação genérica para a negativação das circunstâncias judiciais, da culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima, eu as tenho como neutra, e, por conta disso, a pena concreta e definitiva resta em sete anos e dez meses de reclusão. E não havendo nenhuma circunstância negativa, o regime eu modifico para o semiaberto. Este é o meu voto. O desvagador Gilson Barbosa revisou como voto, Vossa Excelência. Vossa Excelência, integralmente. Marlon Saraya. Os envios de cumprimento à explicação do relatório Gilson Barbosa, acompanho Vossa Excelência, inclusive, neste caso, no tocante a dosimetria exofisiva. Perfeito. Então, processo julgado a unanimidade, nos temos no voto do relator. O Dr. Getúlio, um forte abraço e até uma outra oportunidade. Obrigado, Excelência, a todos, uma boa sessão, um bom trabalho e excelente fim de semana. Muito obrigado. Obrigado. E aproveitando aqui, o Dr. Getúlio, que é advogado do atuante lá na Paraíba, desbarrador Gilson, desbarrador Saraya. Oi, não, senhor. Estou ouvindo. Desbarrador Gilson, retomar aqui, aproveitando o Dr. Getúlio, paraimano aí, advogado atuante, retomar a ordem administrativa. Pois não. Eu tive a notícia de que vivemos a posse aqui na Defensoria Pública do Estado, o Dr. Hernani, que é aprovado aqui no concurso, defensor público e que é paraibano, gênero, os embargadores joais. Ele falou comigo, perguntou para você, mandou um abraço. Eu até brincando com ele, disse que o Excelência estava em lugar incerto e não sabido. Então, aqui, fazendo uma proposição aqui, tem uma moção de aplausos, de congratulações, conjunto aqui. Conjunto. Muito obrigado com a vossa excelência para que seja o Dr. Hernani aí cumprimentado e bem-vindo ao Estado do Grande Morte. Mais um paraibano, mais um paraibano assim, de barulho Gilson, que é paraibano potiguar, já mais potiguar que paraibano. Ele, inclusive, de barulho, queria alunçar conosco, mas eu tinha um compromisso, não pôde, aí ele disse, então eu passo à tarde para tomar um cafezinho. quando ele estava se dirigindo para lá, recebeu um aviso que a filha dele estava naquela situação para descansar, aí ele viajou às peças, mais de uma pessoa. Terminou, chegou lá, a menina só descansou no dia seguinte, mas justificou tudo direitinho. Pois é, foi o aviso. Procurou o vossa excelência. Então, pronto, aprovado. O barulho do Samaio, concorda? Glauber, se o esbargador vim, você fala, Jorge Brito, aqui do TJPP, não é? Isso. Na próxima semana eu terei uma tentação oral em abescópio, cujo ele é o relator e eu com certeza mencionarei essa homenagem aí prestada por esta polêmica. Leva ele o nosso abraço, doutor Jatul. Então, aprovada a unanimidade, retomamos aqui a ordem jurisdicional e aí na sequência o número 35 da ordem cronológica é o apelo criminal número 10, 0549, dígito 12, ano 2017, a origem, primeira vaga criminal da comarca Parnamirim, apelante Camila Stefanelli, advogador do Emmanuel Alves Lopes, apelado ao Ministério Público, desembargador Saraiva, é o relator e eu sou o revisor. Está em mesa o desembargador Saraiva? O senhor está em mesa, senhor. Doutor Emmanuel, Vossa Excelência tem até 15 minutos. O tempo de Vossa Excelência está sempre o nome é trato. Excelentíssimo desembargador presidente Glauber Rego, excelentíssimo desembargador Gilson Barbosa, excelentíssimo desembargador Sarava Sobrinho, excelentíssimo procurador de justiça José Alves, colegas advogados, demais eventuários da justiça, bom dia. Primeiramente, eu acompanho a nota de pesar desta Augusta Câmara em razão do falecimento do nosso colega doutor Eduardo, doutor Edgar Smith, e sem mais delongas, iniciando as considerações em prol da apelação criminal, vou dividir as razões aqui em quatro etapas, sendo a primeira delas sobre a negativa de autoria. A acusada Camila foi condenada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e uso de documento falso. No entanto, temos que considerar que ela somente foi colocada nesta denúncia por ser, à época dos fatos, companheira da pessoa Felipe Rayan, vulgo passarinho, que quem efetivamente era praticante de condutas ilícitas e já conhecido da polícia. Na operação, no dia, em fevereiro de 2017, numa operação da polícia em conjunto da polícia civil com a polícia militar, na casa em que Camila residia com a pessoa de Felipe Rayan, em confronto com a polícia, o Felipe Rayan acabou vindo a óbito, sendo Camila, então, a única acusada nesse processo. Em relação à autoria, consta contra ela apenas o fato de, nessa casa, que ela dividia com a pessoa de Felipe Rayan ter sido apreendidas drogas e também um documento de identidade supostamente falsificado e supostamente utilizado por ela. No entanto, a única prova em relação a isso são os depoimentos de policiais militares os quais participaram dessa operação. chama a atenção que a participação indicada pela magistrada sentenciante quanto a Camila seria o fato dela ter supostamente alimentado uma caderneta de anotações de tráfego. No entanto, o suposto caderno de anotações citado pelo policial militar como presente nesse dia da operação, da apreensão, não consta nos autos desse processo. e também chama a atenção que Felipe Rayan, o companheiro da acusada, já vinha sendo monitorado pela polícia em janeiro deste mesmo ano de 2017 e em uma operação ali em Parnamirim, também resultou numa denúncia em relação à Camila. Posteriormente a essas razões recursais, Camila veio a ser absolvida pelo próprio juízo de origem à primeira vara criminal de Parnamirim, o processo 0101-344-18-2017, constatando pelo magistrado sentenciante que a mera ciência da traficância não poderia, pela companheira, não poderia embasar um decreto condenatório. Então, o ponto aqui em relação negativa de autoria é que a acusada que tinha somente 21 anos à época dos fatos, apenas por ser companheira do efetivo traficante não pode ser condenada pela prática delituosa do tráfico de drogas. Ademais disso, tão somente o depoimento de policiais militares, sendo um deles bastante contraditório, não pode ser suficiente para reforçar esse decreto condenatório. Nisso, a gente traz precedentes, inclusive, desta augusta Câmara Criminal, cito a apelação criminal 2018-006807, dígito 6, de Relatoria do Excelentismo dos Guarradores Gilson Barbosa, em que o indúbio pró-réu foi constatado justamente pelo fato da companheira não poder ser condenada pela traficância do seu companheiro, já que a participação dela é efetiva no tráfico de drogas não foi constatada. Lado outro, também é necessário considerar a tese de inexigibilidade de conduta diversa, já que o fato de ela ter supostamente participado de um tráfico de drogas apenas por supostamente alimentar uma caderneta de anotações, tem que ser considerado o fato de que ela vivia um relacionamento abusivo que foi comprovado nos autos ao depoimento da própria mãe do Felipe Rayan, que mostra o comportamento agressivo do seu filho em relação a Camila. Também há depoimentos dos vizinhos que mostram que, sim, Camila vivia um relacionamento abusivo. Então, chama a atenção que a magistrada sentenciante, mais de uma oportunidade na audiência de instrução, tem indagado a Camila o fato dela não ter deixado esse relacionamento. Excelências, esse posicionamento, esse entendimento é desassociado na nossa realidade. Os casos de feminicídios estão diariamente postos nas nossas mesas. Não poderia deixar de ser levantada aqui. Ora, se diariamente maridos, namorados estão assassinando nossas mulheres, que dirá uma jovem de 21 anos o que essa jovem poderia fazer contra um traficante de drogas já condenado o roubo que, com provado nos atos, tinha armas em casa. Então, exigir dessa apelante que ela denunciasse o seu companheiro e que ela saísse de casa era sentenciá-la à morte. E isso tem que ser considerado que ela não poderia agir de forma diversa do que agiu nos fatos aqui narrados. No outro ponto, caso essa tese principal não seja acolhida ou que não se espera, tem que ser considerada a questão do tráfico privilegiado à causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas, já que ela foi negada pela magistrada sentenciante apenas em razão de ações penais em curso. E aqui, como já citado nessa sustentação, Camila veio a ser absorvida em uma delas. Nessa ação penal em que ela foi absorvida, do Ministério Público sequer apelou. Então, isso não pode ser um fator que negue a ela um direito subjetivo dessa causa de diminuição, por ela ser primária, ter bons antecedentes. inclusive, essa ação penal em curso também veio a ser utilizada como antecedente criminal nessas circunstâncias subjetivas em face da dosimetria da pena, o que também não poderia ter sido utilizado. Então, afinal, também tem que ser considerada a pena de multa em relação ao crime de tráfico de drogas que foi estabelecida em 600 dias multa, totalmente desproporcional à condição econômica da apelante. Em relação ao uso de documento falso, também deve ser considerado que apenas um dos policiais militares narrou que Camila teria apresentado esse documento em delegacia, o que não foi comprovado nos autos. A apelante demonstrou de maneira evidente que aquele documento foi produzido pelo seu companheiro para obrigá-la a utilizar e num dia da apreensão, num dia da sua prisão, ela não apresentou à polícia. O documento foi sim apreendido, o documento foi sim encontrado na residência da Camila com o Felipe, mas não foi apresentado por ela. Então, o uso do documento falso não pode ser atribuído à Camila devendo ela ser absolvida. Subsidiariamente, novamente, deve ser considerada a tese de inegibilidade de conduta diversa, já que o Felipe Rayan, que a obrigava a ter esse documento em casa em razão das suas práticas delituosas. A gente tem pelo conjunto fático provatório desse processo que toda a questão da traficância era a prática do seu companheiro. Desde então, desde que o Felipe Rayan veio veio a óbito, a Camila conseguiu se livrar desse mundo do crime e se mostrando a margem dessa periculosidade em razão de que vivia um relacionamento abusivo. Então, o fato de, no dia da sua apreensão, o Felipe Rayan ter vindo a óbito não pode ser voltada as atenções apenas para a Camila, então, somente para se buscar uma condenação, já que o principal acusado, o principal investigado, o principal acusado seria o seu companheiro que, infelizmente, veio a óbito naquele dia da apreensão. Então, em resumo, sem maiores explanações, as teses que apresentamos às vossas excelências são a de absorvição por negativa de autoria, em tese subsidiária a absorvição pela inegibilidade de condutos diversas, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, que seja reconhecida os antecedentes favoráveis da apelante e que seja redimensionada a pena de multa aplicada. Então, são essas as considerações da defesa, agradeço a disponibilidade e a atenção de todos. Dibardo, o senhor é o suprim, relator, como vota a vossa excelência? Que o presidente cumprimento o inauguramento do ministro advogado, efetivamente, testei muita decisão que foi dita com excelência, até bem concatenadas, mas que, do mesmo modo que assim entendi, o voto também em sentido contrário. Argumentativa excelente, no primeiro momento, impressionou, uma jovem de 20 anos, mas que os fatos levam a dizer da natureza criminosa em todo momento por ela, não é tão somente essas alegativas se concretizaram, daí porque eu encamei o voto pelo conhecimento e provimento parcial, discutindo tudo que foi dito pelo advogado, reduzindo a pena imposto inauguralmente. É como resumo o eu também parabenizo o doutor Manuel e acompanho o relator do recolvimento é parcial, a pena ela foi reduzida para seis anos de reclusão e o regime modificado para o semiaberto. Esparador Gilson Barbosa. Acompanho integralmente o voto do seu relator. Proclamou o resultado, processo de julgamento e o voto do relator. Perfeito, doutor Manuel? Perfeito, obrigado, excelência, bom trabalho. para você ter uma próxima oportunidade. Na sequência, o número 25 na ordem condomógica, o apelo criminal número 10, 59-34-14, no ano 2020, na origem, quarta vara criminal da comarca de Natal, apelante Ana Lúcia Alves Xavier Martins, advogado do Laércio Coja de Souza Jr., apelante Alain Carlos Xavier Martins, advogado do doutor André Dantas de Araújo, apelado ao Ministério Público, relator desembargador Sarávia Sobrinho, eu sou o revisor inscrito para a sustentação oral, doutor André Dantas de Araújo, já aqui conosco, seja bem-vindo, doutor André. Agradeço, doutor. excelência, 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 excelentíssimos os doutos desembargadores e a todos que compõem essa sessão virtual, em especial ao doutor Saraiva Sobrinho, doutor Glauber Rego, doutor Gilson Barbosa, eminente procurador de justiça aqui, doutor José Alves, sempre muito cordial e a gente que está desse lado de cá da tela consegue verificar realmente como doutor José Alves e doutor Glauber Rego, doutor Gilson Barbosa, o doutor Saraiva Sobrinho ficam atentos ao olhar realmente o que é disposto pela defesa, isso é algo que nos traz alegria pelo fato de sabermos que estamos sendo ouvidos do que a gente expõe, pode ser debatido, pode ser dialogado. Excelentíssimos, a defesa técnica, este defensor foi contratado para apresentação nesse processo apenas em fase de sustentação oral, não acompanhamos fase de perseguição penal, nem fase de instrução, nem fomos os advogados responsáveis pela confecção do recurso de apelação. Como não tínhamos como sair do trilho, sustentar teses defensivas diversas do que foram apresentadas em razões pelo defensor, vamos nos ater a expor aqui em sede de sustentação oral apenas o que achamos viável, o que achamos crivo a ser levantado a este egrésio Tribunal de Justiça. Vejamos que em sede de apelação houve condenação do acusado Allan Carlos Xavier Martins e na sua sentença condenatória o mesmo foi acusado de ter incorrido na prática do crime do artigo 157 parágrafo segundo do Código Penal, ou seja, roubo qualificado na modalidade de concurso formal, acumulado com o artigo 70. Sua mãe, por outro lado, sua genitora, não foi condenada, não respondeu a esse processo criminal como acusado, todavia, a juíza da quarta vara criminal, doutora Ada, deu o perdimento da motocicleta da senhora Ana Lúcia Alves Xavier Martins e em razão do fato de ter sido negada a restituição da coisa apreendida daquela motocicleta, ela também adentrou, interpôs o recurso de apelação em sede de tribunal. Em especial, a motocicleta que houve o perdimento, não houve a devida restituição, ficou devidamente comprovada, excelentíssimos, em fase de instrução processual, que essa motocicleta realmente foi adquirida pela senhora Ana Lúcia, que essa motocicleta era utilizada pelo seu filho, a pessoa de Alan Carlos, haja vista que o mesmo prestava a função em um comércio da família de venda de açaí no bairro em que eles residiam e o mesmo fazia aquele serviço de motoboy, de entregador dos açaís vendidos por sua mãe. Quando procurados para poder realizar essa sustentação oral, a senhora Ana Lúcia muito entristecida com o poder judiciário de falar, doutor, uma dificuldade enorme de conseguirmos adquirir um bem, essa motocicleta está fazendo uma falta, está fazendo uma falta tremida na produção, vendas e entregas do nosso comércio, que é um comércio pequeno, a única forma que temos para deslocamento, para utilização de fornecimento em entrega domiciliar, essa motocicleta, hoje em dia, sem a condição de comprar uma motocicleta, fizemos a aquisição de uma bicicleta, minha filha que está realizando essas entregas em razão do meu filho se encontrar preso e era competência dele fazer essas entregas do açaí, então eu peço que em meu nome, palavras ditas pela senhora Ana Lúcia, apelante na restituição de coisa aprendida, apresente essas informações para os digníssimos desembargadores de que essa motocicleta foi adquirida por mim, eu fiz a comprovação através de nota fiscal, de comprovante de aquisição de G1 anterior dessa motocicleta, o que não está em momento algum vinculado em elo com a pessoa de Allan Carlos que aqui é se imputado a prática do crime de roubo, ou seja, em fase de instrução processual, realmente não ficou comprovado de que essa motocicleta ela é oriunda de práticas de ilícitos penais, a aquisição dela foi realizada de forma anterior ao fato criminoso aqui hora apurado e é com base em tais argumentos que a defesa vem requerer na representação da senhora Ana Lúcia a restituição da coisa prendida que seja considerada, seja deferida a restituição dessa motocicleta a mesma. Já com relação ao acusado, verificou-se que o defensor que antecedeu este advogado ele sustentou em fase de alegações finais a possibilidade de absorvição do acusado lastreado no princípio do indúbio pro réu, no princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, a defesa realmente contratada para realização de sustentação oral não irá trilhar tal caminho. Então, se atém ademais a apenas sustentar e pleitear que sejam realmente aplicadas as frações dignas da primeira fase e da segunda fase da melhor forma ao acusado. Então, na primeira fase, quando apreciado o artigo 59 do Código Penal e na segunda fase de dosmetria de pena nesse sistema trifásico, quando analisado o artigo 61, 62 e o artigo 65, se utilizam as frações dispostas em entendimento do Superior Tribunal de Justiça que passa a leitura agora para esses dignícios dos embargadores que têm conhecimento mas apenas a título de materialização em sustentação oral de fatos e fundamentos. Assim, conforme dispõem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que o aumento em razão da agravante por não ter parâmetro legal deve seguir os indicativos das causas de aumento de pena que variam entre um seixo e dois terços. Desse modo, como regra, deve-se adotar a fração de um seixo como limite máximo para o aumento em virtude das agravantes para que essas não tenham maior impacto na dosimetria da pena que as causas de aumento de pena. Em outras palavras, utiliza-se o limite mínimo de um seixo das majorantes e minorantes da terceira fase da dosimetria de pena como limite máximo para as agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria. Esse é um entendimento que já está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça até meados dos anos de 2014 para cá e utiliza-se a título de distingo e chinou verrulha, ou seja, distinção e comparação com um fundamento no artigo 315 do Código de Processo Penal o abescópico julgado pelo Superior Tribunal de Justiça de número 282593. Neste esteio, excelência, a defesa vem ratificar parecer da própria Procuradoria de Justiça que em seu opinamento em sede de recurso de apelação se manifestou da seguinte forma, conhecimento e provimento parcial do recurso interposto por Allan Carlos Xavier a fim de que sejam reformadas as ações de aumento e diminuição de pena referentes à primeira e à segunda fase dos metas. É assim que requer, entende e pede deferimento da defesa. Adul, salário para o sobrinho, como vota você, senhora? Se o presidente cumprimento do outro advogado, inclusive pela elegância que se dirigia a esta Câmara em pé, o que é algo inédito, o tempo todo fez a sustentação, poderia ficar sentado com os demais, mas pela primeira vez eu percebo e parabenizo sua excelência por isso, como também pela sustentação oferecida nos autos em discussão. Mas, infelizmente, senhor presidente, eu já tinha formatado o voto, a proposta de voto, devo dizer do enfrentamento de todas as teses muito bem discutidas e no sentido de que eu estou conhecendo e desprovendo conforme disponibilidade da vossa excelência por antecedência, inclusive não tocando ao recurso de Ana Lúcia que pede a devolução da motocicleta, mas que, infelizmente, não demonstrou a sua propriedade. Então, no demais, senhor presidente, está posto aí para a vossa excelência e eu mantenho respeitosamente o desprovimento do recurso. Eu peço desculpa aí, doutor Zé Alves, eu não tenho aqui a palavra, eu estou ouvindo aí a defesa que fez uso do apelo. Então, o doutor André fez referência à conclusão do parecer, então, não havia necessidade de pronunciar. No anterior também não havia necessidade não, então... Desculpa, igual a excelência tem sempre um microfone aberto, sempre que houver uma falha aqui da presidência na condição. Desculpa. Agradeço, senhor, agradeço. Desmarrador, assim como vou fazer no... desde... 90 e... não estou encontrando que vai chegar a hora dele, é uma da sessão passada, que você vai se você vota, que eu vou pedir vistas, eu vou fazer o mesmo neste processo e comprometo de trazer o voto na sessão seguinte. Especificamente, eu irei rever, analisar, reanalisar aqui os aspectos trazidos aí, reforçados aqui na defesa oral em relação à questão da restituição do bem e também com relação à dosimetria. eu vejo ainda que a excelência se mantém firme naquela posição de que o enfrentamento da questão ela deve ser norteada naquilo que é trazido especificamente no apelo. E disse aqui a excelência que o derradeiro suscita genericamente equívoco na dosimetria em ponto a tentar assim salta aos olhos a amplitude do pedido de realização da dosimetria porém sem apontar itens específicos com impropriedade de modo a ensejar a reforma. E aqui eu tenho trazido aqui na Câmara que me dá até mesmo de ofício essa análise da dosimetria respeitando realmente a função de bom excelência. Então por essa razão eu vou trazer a sessão seguinte aí essa matéria nós temos analisado aqui no gabinete com muito cuidado. O que acontece é o seguinte é que a Câmara Criminal não é só a Câmara Criminal nas revisões criminais que é do pleno essa matéria tem sido objeto de reapreciação em revisão criminal. então se ela é apreciada em revisão criminal eu particularmente não vejo razão de não apreciá-la de ofício em apelação criminal respeito a posição do embarca do Sarava sobre a matéria mas se nós estamos entendendo que ela é matéria apreciada em revisão criminal com mais razão ela deve ser apreciada em apelação criminal. Então essa é a razão que me leva sempre a análise dessa matéria inclusive foi o parecer não foi nem da minha procuradoria foi da quinta procuradoria desse sistema só isso muito obrigado perfeito perfeito então desembargador Gilson aguardo o voto visto aguardo o voto visto após o voto do relator conhecendo o inegante provimento aos recursos pediu vista dos autos desembargador do golpe disse aguardar o voto visto desembargador Gilson Barbosa doutor André até uma próxima oportunidade se Deus quiser excelente semana para todos Deus nos abençoe até mais agradeço na sequência é o número 19 é o apelo criminal número 10 11 91 dígito 17 ano 2014 a origem varãoca da comarca de Caraúvas apelando Francisco Augusto Ferreira de Paiva o advogado doutor Vivênio Moura Jago apelado do Ministério Público relator desembargador sarai eu sou reprissor doutor Vivênio está na sala concessos em vez do advogado sarai em vez do presidente doutor Vivênio vossa excelência seja bem-vindo tem até 15 minutos muito obrigado excelente senhor desbargador presidente Glauber Rego bom dia a todos bom dia excelente senhor desbargador sarai sobrinho relator do presente feito o excelente também desbargador Gilson Barbosa o excelente senhor representante do Ministério Público José Alves será uma sustentação rápida excelência em razão até da 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 pouca complexidade desse feito trata-se de uma apelação em fase de sentença proferida em razão de suporte à prática do crime capitulado no artigo 180 capto com aumento da pena descrito no parágrafo sexto do código penal brasileiro em que o apelante ele foi condenado a pena de dois anos e nove meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime aberto excelência a razão desse apelo é simplesmente pelo fato de que ao contrário da 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 informação acusatória de que ele tenha comprado esse aparelho notebook no ano no ano de 2014 a um menor de idade pelo valor de 300 reais sendo paga adiantado 100 e o restante seria paga em 10 dias ao ao contrário do que afirma o órgão ministerial foi demonstrado em juízo que o acusado não sabia de forma alguma que este aparelho que esse objeto ele era de origem ilícita porque ele não continha nenhum registro nenhuma logomarca de qualquer escola nem sequer documento ou fotos dentro dele trazendo qualquer arquivo relacionado a essa escola que os autos mencionam o valor era um valor adequado à época lembremos que esse 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 objeto foi comprado no ano de 2014 pelo pelo valor adequado à época vamos ressaltar também que foi ouvido a testemunha de acusação Gerlain Eduardo Lopes Silva que ele diz claramente em juízo que não sabe se o apelante era ciente de que o computador era produto de furto que não tinha informação a respeito se o Augusto o Francisco Augusto saberia que esse notebook era oriundo de crime nesse sentido de forma rápida de forma prática vem pedir de vossas excelências a reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau com a consequência absolvição de Francisco Augusto Ferreira de Pai em razão em atenção ao princípio da eventualidade vem pugnar pela desclassificação para receptação culposa descrito no artigo 180 parágrafo terceiro do Código Penal brasileiro caso vossas excelências entendam que restou suficientemente provado que o acusado adquiriu este produto roubado por terceiros em situação até que ele talvez pudesse presumir que esse produto era oriundo de fato criminoso dessa forma em caso de condenação se for esse do entendimento de vossa excelência deve portanto ser condenado pelo delito de receptação na modalidade culposa nos termos em que vem requerer pedindo deferimento Obrigado doutor Vivênio desbarra do salário sobrinho com o voto vossa excelência Dizendo cumprimento de luz do advogado já disponível o voto a tempo e a moda a proposta de voto de sorte que sendo bem resumido eu estou conhecendo e desprovendo o apelo neste caso eu acompanho vossa excelência também de recurso desbarra do Gilson Barbosa também você é julgado a humanidade os termos do voto do relator do vivênio até uma próxima oportunidade um forte abraço e saúde um abraço a todos fiquem com Deus na sequência o número 46 da ordem cronológica é o recurso em centro distrito número 81 0725 de 51 o ano 2021 a origem vara única da comarca de Acari recorrente Jânio Guedes de Tantas advogado doutor Levan Nib Freire Neto recorrido ao Ministério Público eu sou relator processo em mesa deixe-me ver aqui doutor Levan Nib presidente você ainda está encaminhando o voto pelo provimento do Rese pois é estou acompanhando inclusive me parece Bardogios também é resta saber o interesse do Ministério Público em contra argumentar e a defesa oral se terá excelência só esclarecer que o parecer inclusive foi da minha procuradoria e no parecer a posição foi pela nulidade da sentença recorrida por excesso de vernáculo excesso vernacular agora ultrapassada essa matéria preliminar pelo não provimento do recurso eu não sei qual é a posição que o assalante está adotando se é a nulidade por excesso vernacular ou se é pelo provimento do recurso ou não provimento do recurso eu não sei qual é a posição eu estou em harmonia com o parecer da quarta procuradoria de justiça da excelência dando provimento ao recurso anulando a decisão de pronúncia quer que seja uma outra pelo excesso vernacular não é esse excesso excesso na linguagem escrita tenho já o voto aqui do desembargador sarag o desembargador Gilson também ratifica o voto já registrado do sistema do Gilson ratifica então dado o provimento ao recurso a unanimidade estou levando em com isso perfeito bom dia a todos a oportunidade de ouvir ficará para uma outra oportunidade um abraço forte saúde bom dia bom trabalho obrigado processo julgado a unanimidade nos termos do voto temos ainda o número 88 na ordem cronológica o apelo criminal número 11 23 81 83 ano 2015 a origem 16ª para criminal da comarca de natal apelando pijanilton macedo mafra advogado doutor cristiano barros e doutora miriam ludmila costa diógenes costa diógenes apelado porque eu sou relator do desembargador Gilson realizou processo em mesa doutora ludmila vossa excelência tem até 15 minutos senhor presidente o voto vossa excelência foi pelo desprovimento não é isso? isso negando provimento ao recurso inclusive acompanhando mas o apelo aqui é de janeiro não 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 é verdade ok doutora ludmila vossa excelência tem até 15 minutos tá obrigada excelência bom dia demais desembargadores componentes dessa câmara e vossa excelência desembargador relator Glauber Rigo vou fazer um breve resumo acerca do do relatório dos autos trata-se de uma apelação de uma sentença proferida pela 16ª vara criminal que condenou o apelante a uma pena restritiva de liberdade em razão do de suposto cometimento de crime de supressão de ISS pela não escruturação de vendas de selo pelo quinto cartório de ofício de notas de natal a época o apelante ele era o oficial o oficial responsável contudo excelência eu vou destacar de forma resumida os principais fundamentos da apelação é esse o crédito tributário que gerou os autos de infração e que e consequentemente a denúncia do MP no presente caso ele ainda está sendo objeto de ação de execução fiscal de número deixa eu só ver aqui de número 0827769 dígito 91 do ano 2016 sendo que essa execução fiscal ela ainda encontra-se na fase de garantia de oferecimento de bens e garantias para futura oposição de embargos de execução eu gostaria de destacar esse ponto porque essa essa execução fiscal ela tramita desde 2016 e ainda o bem que foi oferecido ainda ainda está foi apresentado novo avaliação e ele ainda não foi recebido portanto ainda não foi oportunizado o prazo para apresentação dos embargos então assim o apelante no presente caso da ação criminal ele foi condenado em razão de uma suposta sonegação a qual o objeto da execução fiscal o inclusive o fato que teria materializado seria indicativos das condutas do apelante ainda se encontra em fase de julgamento durante o o seu mandado enquanto oficial do quinto cartório houveram outras execuções fiscais e essa questão da tributação pelo físico municipal do ISS em relação aos cartórios ela era discutida judicialmente tendo em vista que até 2006 não era obrigatória essa tributação tal ponto foi definido e começou as escriturações em relação a esses débitos então assim porém essa escrituração ela era feita de forma que gerou várias contradições e consequentemente as execuções fiscais a qual o apelante vem apresentando em base de execução e pedindo a perícia contábil que vem constatando que a base de cálculo que está sendo incluída pelo município ela não está correta ele incluiu valores que não correspondem à receita ao faturamento evidentemente que deve ser objeto da tributação do ISS então assim é uma matéria que ainda está sendo discutida então o principal os principais fundamentos da presente apelação são exatamente esses como pode o apelante ser condenado por uma conduta que está sendo que lhe foi imposta quando juridicamente materialmente ela não está sendo nem confirmada pelo próprio judiciário na esfera civil então a gente nós pugnamos pela inépcia da inicial porque a conduta não não é comprovada a própria sentença de primeiro grau a juíza a doutora Sandra ela reconhece que não houve a omissão a sonegação fiscal a omissão e sim ela ela se baseou como uma parcial sonegação que é exatamente essa questão da base de cálculo que foi objeto da tributação a própria multa contida nesses autos de infração foi imposta a 200% e o próprio o próprio município de Natal promulgou lei recentemente diminuindo a multa para 100% tendo em vista que o parâmetro de 200% não é razoável então assim são muitas questões que ainda serão ainda estão sendo discutidas e que não não e não tem e a deve ser confirmado ainda o fato de que na própria ação penal não foi configurado a conduta específica não foi descrito que de fato o apelante como ele se omitiu de que forma ele se beneficiou então assim eu reitero os termos da apelação pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau pela absolvição do réu ele hoje tem ele hoje tem 70 anos já tem 70 anos foi considerado na sentença de primeiro grau mas fica esse questionamento a própria execução fiscal ainda está sendo discutida então ele será obrigado a cumprir uma pena em regime semiaberto quando na verdade o crime não aconteceu e se restasse confirmado uma sonegação fiscal que fosse não se condiz com a realidade da situação dele que inclusive hoje também não mais administra o quinto cartório depois da lei que alterou os tabeliões enfim eu gostaria de destacar esses fatos que não houve omissão e que não estou configurado em nenhum momento as condutas do apelante durante a sentença durante a ação penal pugnando pela reforma da sentença pela absolvição tendo em vista que a configuração do tipo penal não restou configurada e agradeço desde já a atenção de todos excelência eu vou ler apenas a emeta para não estender muito mas fazer inclusive uma observação em relação que a doutora Ludmila mencionou que no caso a pena privativa foi substituída por duas restritivas de direitos prestação de serviço da comunidade e prestação pecuniária mas a emeta é a seguinte apelação criminal inclusive da minha procuradoria da quarta procuradoria apelação criminal a condenação pela prática de crimes de sonegação fiscal em continuidade deletiva supressão de ISSQN pela não escrituração da receita obtida com os selos cartoriais artigo 1º inciso 2 da lei nº 8.137 de 990 preliminada inepsa na denúncia rejeição existência de descrição clara e suficientemente pormenorizada dos fatos e de suas circunstâncias tanto que ela permitiu o exercício do contraditório no mérito pretensão absolutória alegação de ausência de provas suficientes para a comprovação da responsabilidade do apelante pois não houve supressão de tributo mas sim ausência de prestação de informações bem como a existência de dólar específico em sua conduta não acolhimento autoria e materialidade demonstradas pelo cotejo provatório dólar específico demonstrado manutenção na condenação aparecer pelo conhecimento e não provimento do apelo só isso obrigado professor Alves só esclarecendo já destacado pelo a pena aplicada ela foi três anos e três anos e quatro meses e foi substituída e o regime fixado não foi o semiaberto foi o aberto o crime condenado o apelante o artigo primeiro inciso dois da lei 8.137 barra 90 que tem a seguinte redação constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas inciso dois fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos mesados ou aumentindo a operação de qualquer natureza o dolo a defesa bate muito bateu muito a defesa escrita na questão da necessidade da demonstração do dolo específico e na realidade o tipo penal ele se configura com um dolo genérico e não um dolo específico e no caso completo a defesa oral bateu muito na questão de valores que não é aqui o caso em debate se trata de como já dito de fraude a fiscalização de fraude a fiscalização tributária e todo o caderno processual a denúncia ela foi lastreada do processo adxativo tributário do ano de 2012 inclusive quando a defesa fala em embarques aí já está se questionando o valor que está sendo executado então aqui bem inclusive trazendo aqui para que fique bem claro a certificação do trânsito em julgar desse processo administrativo tributário então que disse a defesa de que estaria ainda em debate essa matéria não condiz com a realidade dos autos e eu no meu voto eu trago toda essa essa argumentação eu faço a transcrição de trechos aqui da sentença condenatória que é bastante precisa peço permissão para não ler como disse o tipo penal ele se conforma com um dolo genérico que no caso completo restou ele aí demonstrado de modo que em harmonia com o parecer ministerial eu voto por negar o movimento ao apelo é o meu voto o desembargador Gilson Barbota qual é o voto de Vassalense integralmente o desembargador Saray não tem a proposta inaugural processo julgado ou na unidade nos termos do voto do relator um abraço doutora Ludmilla até uma outra oportunidade na sequência não havendo os habeas corpus como não tem pauta eu questiono se tem algum advogado na sala que tenha interesse em fazer sustentação oral excelência eu tenho qual é o habeas corpus é um embargo de declaração não embargo não há possibilidade de sustentação perfeito ótimo excelência tem aqui preferência não sei se é isso é o embargo de declaração em apelação com o final número 10 3074 do ano 2019 embargante Magno de Santana advogado exatamente esse advogado doutor Lucas e doutora Monalisa Amélia embargada eu sou relator é o número 41 na ordem cronológica neste caso tem uma alegação de obscuridade ou acordam eu não chego é o mesmo conformismo eu estou conhecendo e rejeitando os embargos Bardo Bardo Gilson de Bardo Sarava mantém o voto registrado do sistema então embargos conhecidos e rejeitados nos termos do voto do relator não há mais sustentação moral nem também referência vamos aqui a pauta anterior a pauta anterior é o primeiro aí da ordem cronológica é o recurso em sentido distrito número 81 0030 97 ano 2021 e neste caso recorrente Anderson Cleiton Bezerra da Silva uma confusão aqui Ana Cláudia esse recurso em sentido distrito abre as portas esse primeiro recurso e ele está aqui da pauta anterior na relatoria de vossa excelência teve algum porque a pauta que me foi passada aqui já foi republicada toda a pauta que seria na terça passou para hoje ah então por conta disso perfeito então não há nenhum destaque a ser feito nada disso não é isso? por parte de vossa excelência nesse recurso em sentido distrito pode ser virtual não é isso? é eu tenho alguns destaque mas agora não é 97 por exemplo sim é o 90 é nele que eu quero chegar 97 vamos lá esse 97 não 97 é um apelo criminal desmarro que ficou é o 98 98 vamos nele depois a gente volta ao 97 pode ser 98 deixa eu ver aqui 98 vossa excelência se o tema defesa oral desse apelo criminal é o número 1016 3639 de 78 quando 18 relatoria de vossa excelência e que depois da sustentação oral vossa excelência retirou o processo de mesa para reanalisá-lo e aí como eu sou estive presente no início do julgamento fiquei vinculado e vossa excelência está trazendo o voto hoje não é isso? é isso tem a questão da preliminar então vossa excelência tem a palavra para proferir o seu voto 98 mas pediu parecer de um eminente procurador vossa excelência já já proferiu deixa eu só dizer aqui ele é proferido o contrário Daniel o presidente aqui julgamento suspensa em 5 do Té 2021 e anotou aqui na papeleta que após o voto após o relator haver suscitado o preliminar de não conhecimento da matéria relativa à fase da dosimetria com o opinamento do doutor José Alves pela rejeição o relator suspendeu o julgamento para reanase do feito então vossa excelência está trazendo hoje e já com o opinamento contrário em relação a eu acho que eu acredito que falta o voto e vossa excelência vossa excelência você está mantendo o voto então é isso eu estou em consonância com o parecer ministerial eu estou rejeitando a preliminar essa matéria inclusive na sessão de hoje nós já realizamos aqui o julgamento foi reforçado pelo doutor José Alves que essa matéria tem sido trazida em revisão criminal então o prejuízo para a defesa né o prejuízo que aí é imensurável porque imagine o sistema carcerário de um modo geral já fragilizado se deixar indevidamente o cidadão por mais tempo lá encarcerado os problemas que daí decorrerão se somente em eventual revisão criminal isso for resolvido então que não venha a vossa excelência eu rejeito a preliminar até mesmo porque ainda que superado prevalecendo a matéria como como dito e trazido nos meus votos ela ela é de ordem pública ela é devolvida ao tribunal para errar então ela em eventual mérito ela poderá ser aí renovada mas vamos ouvir aí o desembargador Gilson Barbosa com relação a preliminar desembargador Gilson acompanha o relator voto divergente o relator então eu vou fazer o seguinte desembargador eu vou eu vou pedir vicha eu vou trazer eu vou trazer o meu voto por escrito eu aguardo fica confuso aqui essa 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 questão preliminar com o mérito perfeito inclusive tem situações que vai de voto diferente situações diferentes pois é eu vou essa vossa excelência que eu estou reexaminando a matéria procurando ver todas essas considerações é permanece filiada ao que diz STJ às vezes também é nitente mas nós estamos buscando o melhor caminho tudo o vossa excelência diz o vossa excelência tem razão realmente merece um exame melhor perfeito eu procurando resultado parcial após o voto do relator pediu vista dos autos o desembargador do Alberê disse aguardar o voto vista do desembargador Gilson Barbosa tem aqui tem aqui o 97 embarque de declaração em correção parcial número 810736 disto 17 do ano 2020 origem 7ª margem da comarca de natal o embargante é o o desembargador do desembargador do desembargador do desembargador do desembargador do desembargador Gomes Campello relator do desembargador Gilson Barbosa vogais embargador Saraiva e o desembargador Lauber Reino nosso regimento diz que nessa situação eu estive analisando na sessão o julgamento foi iniciado na sessão passada mas como não houve resistência do voto do doutor Ricardo ele não ficou vinculado então eu estou aqui como vogal e restou notado na papeleta que após o voto do relator pediu vista antecipada dos autos desembargador Saraiva Soprinho sendo dispensada a presença do doutor Ricardo a continuidade do julgamento por não ter proferido o voto desembargador Saraiva com excelência tem a palavra senhor presidente eu pedi exatamente vista antecipada para evitar a vinculação porque o doutor Ricardo está tão somente temporariamente substituindo a excelência nesse pequeno período de férias e uma matéria que não era consciente de sua excelência senão da câmara no seu foro natural agora recomposto por sua excelência e caminhei a proposta de voto foi disponibilizada a tempo não sei se você já fez acesso eu estou dizendo ao final que não vi um plano qualquer das festas do 619 depois do processo penal de evito desembargo não sei se você não teve acesso foi como votei seu presidente divergindo no do eminente relator barra do Gilson mantenha o seu voto eu tenho o voto presidente eu estou registrando o meu voto aqui acompanhando o relator pedindo vênia e a a divergência e eu digo o seguinte adoto o relatório já lançado dos autos e sem maiores delongas adiante que assiste razão do eminente desmagador Gilson Barbosa quanto ao acolhimento dos aclaratórios para saneamento de omissão isto porque faz premente clarear que a decisão do primeiro grau do juízo da sétima vara criminal da comarca de Natal e ensejadora da correção em questão acolheu apenas de forma pontual o pedido lançado pelo ouro embargado ao determinar a exclusão do seu nome de modo preciso a ser aferível apenas nas partes que não implique na incompreensão dos fatos narrados em relação aos denunciados com efeito a trechos nos quais a menção ao demandante faz parte do contexto fato procurado em relação aos acusados e retirá-la implicaria na impossibilidade de compreensão do teor da denúncia fecho as aliás outra visão não poderia ocorrer acerca da medida judicial empregada visto que necessariamente a concatenação harmônica do efeito criminal deve ser preservada de forma a garantia legítima percepção acusatória ainda não concluída seja para absorver seja para condenar não obstaculizando se a compreensão da narrativa factual outro sim o juízo monocrático manteve risco o compartilhamento das provas determinando tão só o desentranhamento dos autos das provas polidas ou derivadas das quebras de sigilo bancário fiscal telefone e telemáticos referentes aos peticionantes referentes ao peticionante acautelando-as acautelando-as de forma sigilosa na secretaria fecho aspas ou seja aqueles fundamentos decretados no deciso de primeiro grau permanece o órgão ministerial com ângulo acesso provatório de forma a permitir não só a perseguição com relação aos demais acusados bem como a utilização das vias nas vias recursais apropriadas do respeitante a correção parcial bem ainda pertinente ao HC número 806002 disto 63 no ano 2020 cujo acordo por maioria concedeu a ordem no sentido de trancar a ação penal exclusivamente em relação ao embargado tão verdadeira esta assertiva que o próprio juiz do acordo reconhece a possibilidade de impugnação nas distâncias superiores em D8132067 página 2 ressalvando o que quanto as provas que digam respeito especificamente ao embargado sem nenhuma vinculação aos demais acusados e que não sejam necessárias para comprovação dos fatos que continuam a ser apurados no presente processo também devem ser desentranhadas dos autos no entanto tendo em vista que o EGT não determinou destruição da prova nem a reconheceu ilícita entendo que determinar se sua inutilização antes do trânsito tem julgado pode acarretar prejuízo irreparável assim deve a prova ser desempenhada dos autos e acautelada em sigilo de modo que após a decisão definitiva ela será destruída ou reintegrada ao caderno processual fecho aspas desta feita da leitura da leitura do agir jurisdicional até pela conjuntiva após e fecho aspas empregada e referência feita a possibilidade de reintegração processual e uso a possível reintegração processual e uso nas instâncias superiores para recursos chega-se a conclusão lógica jurídica no sentido de permanecer o domínio com amplo acesso provatório mantendo-se preservada a concatenação dos fatos bem ainda possibilitando o uso dos instrumentos recursos cabelos assegurantes pois o interesse público com estes esclarecimentos voto pelo acolhimento dos embargos dos termos declinados pelo eminente desembargador Gilson Barbosa como voto deixo aqui registrado o meu resultado procurando o resultado embargos conhecidos e acolhidos por maioria e acolhidos sem efeitos modificativos embargos conhecidos e acolhidos sem efeitos modificativos vencido por desembargador Saraiva Sobrinho que deixa eu só ver os termos aqui do do desembargador Saraiva que rejeitava os embargos então vamos agora com os demais o restante imagino que seja somente em julgamento virtual iniciando aqui pelos da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho antes porém gostaria que você submetesse a julgamento quarenta e nove 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 eu vou pedir visto perfeito quarenta e nove é o agravo execução penal número oitenta e um zero oito oitenta e seis disto meia um dois mil e vinte e um tem um parecido oral era bom ouvir logo o procurador não deixa eu deixa eu fazer aqui o agregão agravante é o ministério público agravado Maxwell Alfredo Gomes eu sou o relator e eu estou votando aqui em consonância com o parecer da segunda procuradoria de justiça eu estou dando parcial provimento ao agravo anulando a decisão que concedeu ao penado a progressão de regime não somente para que o juiz de primeiro grau analise a situação econômica do reto canto e a possibilidade ou não do adimplemento da multa aqui não houve pagamento da multa e já foi assegurado sem se atestar nos autos a impossibilidade do seu pagamento já foi assegurada a progressão de regime e tem precedentes tanto na Câmara Criminal como também nas Cortes Superiores de que a dispensa do pagamento da multa somente quando devidamente atestado nos autos e não aconteceu então por conta disso eu estou aqui em acolhendo em acolhendo não em harmonia como pode ser ministerial anulando a decisão do primeiro grau para que seja aferido nos autos essa impossibilidade ou não do pagamento da multa e aí sim ser analisada a possibilidade de progressão agora este é o meu voto desembargador será meu sobrinho tem o presidente tem só a questão da preliminar pela ausência contra razões do agravado que já é a matéria que já que já temos aqui a posição não é esse desembargador será voto parecido procurador é desembargador doutor José Alves é com relação a a defesa intimada e não apresenta contra razões da posição afirmada sobre a matéria que não gera nulidade principalmente porque houve a oportunidade de exercício contraditório então por essa razão eu opino pela rejeição da preliminar suscitada pelo desembargador Saraga Sobrino eu também voto pela rejeição desembargador Gilson Barbosa eu quero vir após o voto do relator conhecendo e dando provimento parcial ao agravo e execução penal e o voto do desembargador Saraga Sobrino suscitando uma preliminar de nulidade rejeitada pelo relator pediu vista dos autos do desembargador Gilson Barbosa compreensível aí Ana Cláudia a proclamação então vamos seguir mais algum destaque desembargador Saraga eu não presidente então vamos retomar agora o julgamento virtual na relatoria de vossa excelência Ana Cláudia por favor está espelhando aí os processos que estão na pauta na relatoria de vossa excelência desembargador Saraga algum destaque alguma observação nenhum presidente nenhuma observação eu enquanto revisor é capaçados que já foram julgados que teve pedido de vista eu não tenho nenhuma divergência dos vossos na relatoria de vossa excelência desembargador Gilson presidente tem um que eu quero parecer oral não na relatoria do desembargador Saraga não tem não estão julgados a unanimidade na relatoria do desembargador Saraga agora vamos ao desembargador Gilson Barbosa na relatoria de vossa excelência o 109 eu quero parecer oral do ministério público é uma ordem concedida de ofício para anular interrogatório de pacientes e todos os atos posteriores 109 é o 8108 está aí na tela 8108 correto 23 disto 36 no ano 2021 em Petrante doutor Alves Jailson Alves Paraguai paciente Roberto Silva de Lima autoridade coadula direito da primeira vara criminal da comarca de Natal José Alves com a excelência tem a palavra eu tenho a oportunidade de analisar e concordo com a preliminar citada pelo relator do direito ao silêncio parcial do acusado no caso do recorrido tendo em vista que a jurisprudência inclusive do superior da justiça permite que o advogado responda apenas as perguntas formuladas pelo seu advogado então por essa razão opino pelo acolhimento da preliminar citada pelo relator de abertura de abertura Se quiser fazer algum destaque do seu voto, só ressaltando, essa matéria, ela é... Posso estar enganado, mas é a primeira oportunidade que é trazida aqui a julgamento. Então, se quiser fazer algum destaque, fique à vontade. Eu tenho a ordem como conhecida concedo de ofício em consonância com o parecer oral do Ministério Público. O voto foi distribuído previamente com os senhores, então eu me abstenho de fazer meus comentários. Desembargador Sarag. Eu também, somente ressaltando aqui a matéria, a primeira oportunidade que é trazida aqui a julgamento e muito bem relatada e enfrentada pelo eminente desembargador Gilson Barbosa. Se eu volto aqui, ele não quis fazer nenhum destaque, peço permissão para fazê-lo aqui, fazer a leitura de um pequeno trecho do seu voto, quando disse a excelência que verifique-se que o réu tem um direito processual fundamental ao silêncio parcial, que o interrogatório trata-se da única oportunidade durante o curso do processo para que o interrogado possa, se assim o desejar, apresentar a sua versão dos fatos, ressaltando o que lhe pareça necessário e importante para a defesa, no momento em que, conforme sua discricionariedade, responderá às perguntas que quiser responder de forma geral e voluntária. Então, parabenizo o desembargador Gilson e ratifico o meu voto já registrado no sistema, acompanhando a sua excelência e proclamando o processo julgado a unanimidade nos termos do voto do relatório. Mais algum destaque, desembargador Gilson? Nenhum destaque, nenhum. Então, eu acompanho o processo de excelência do desembargador Sarai. Também não, porque eu não. são julgados a unanimidade nos termos do voto do relator e na minha relatoria eu tenho a primeira questão de ver são três processos, o 43, o 53 e o 70 que foram repassados pelo doutor Zé Alves com a necessidade de parecer oral do doutor Zé Alves. Iniciando pelo 43 que está identificado na tela com a opinião do meu cheiro público. Excelência, para eliminar que a excelência está suscitando, é de não conhecimento passada do recurso, não é isso? Isso. Matéria que não está naquele rol taxativo lá. É tendo em vista o objetivo de pleitear a revogação da prisão preventiva. Isso. Inclusive, já tem um pareceres aqui da 4ª procuradoria, de fato, não consta no rol taxativo da artigo 581 do processo penal, então, por essa razão, o opinamento do Jair Alves é pelo acolhimento da preeminade do acolhimento. Perfeito. Então, o voto é pelo conhecimento parcial do recurso em sentido de inscrito e na extensão eu nego o provimento que foi buscado e que foi conhecido. já resistiados os votos do salário do Gilson, ratificam os votos passados no sistema. Ratificam? Você é julgado a unanimidade no sistema do voto do relator. 53 também tem a necessidade de parecer oral, doutor Zé Alves. É só um minuto por gentileza. 53. 53. Não, localizei já. Justiça gratuita. É um aprendizado no conhecimento justiça gratuita, é isso, Excelência? Isso. Pronto, Excelência. Minha posição já é conhecida da Câmara Capital é pela concessão do benefício tendo em vista que a eventual dificuldade econômica deve ser analisada perante o juiz da execução. Então, faça essa separação entre o processo de conhecimento e o processo de execução. Por esse motivo, Excelência, pela rejeição da preliminar. Então, com relação à preliminar já tem aqui a função da Corte em dissonância com o parecer oral não conhecido no leito de justiça gratuita e em relação aos demais termos do apelo em harmonia com o parecer da terceira procuradoria de justiça do movimento parcial ao apelo. Já tenho registrado aqui os votos do desembargador Gilson, desembargador Saraiva que rapidificam os votos estão o processo julgado a unanimidade do cheiro do próprio relatório. E, por último, doutor Geral, número 70. Tem que ter necessidade para o parecer orado. Excelência, é uma preliminar de não conhecimento parcial do recurso, não é isso? Isso. Deixa eu só analisar aqui o fundamento. Se Vossa Excelência puder me ajudar, que eu não estou encontrando aqui no que eu recebi. Deixa eu só identificar. O processo é o 011-7209, não é isso, Excelência? É. Fala em juízo retratação positiva. Ele traz aqui, como pedidos, a ocorrência de coisa julgada, material, no mérito, requeriu primordialmente sua absorção, aumentando, reclassificação do delito, também a falta de previsão legal para responsabilidade do procurador da empresa. Ele inova, são inovações recursais aqui, trazidas pela defesa e que não se confundem com matéria que entenda que seja de ordem pública e possível. Está bem extensa aqui a análise, não é isso? É, exatamente. Estou tendo uma certa difícil. Ah, está aqui. Prelimado não conhecimento para ser um recurso citado de ofício pelo relator. Porque antes disso tem também toda uma matéria analisada, não é isso? Isso. A Vossa Excelência menciona que se trata de inovação recursal. Exatamente. Citado nos pontos 2, 3, 8 e 9. Ele disse que o tribunal em regra é impedido de apreciar a testes que não foram submetidas à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Certo, Excelência. No caso, a Excelência não conhece porque essas matérias não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau. Então, haveria uma supressão de instância. Nessa posição? Isso. Essa matéria está sendo devolvida a julgamento aqui, doutor Zelto. ela foi encaminhada para guardar uma posição do STF a respeito da matéria e aí eu estou aqui fazendo um juízo de retratação positivo, neste caso, retificando o acórdão exalado pela Câmara Criminal no ID 88-42-619 para restabelecer a sentença condenatória. É aquela questão do compartilhamento de dados. O senador você faz referência. O julgamento anterior foi no sentido de anular a sentença condenatória e aí pela absolução. E aí como teve um julgamento deixa eu me identificar aqui no STF a respeito da matéria a vice-presidência na admissão do recurso encaminhou aqui a Câmara Criminal para ratificar ou não a sua posição em termos da sistemática nova processual e aí eu estou retificando e ratificando a sentença condenatória. E a preliminar você está suscitando agora. Exatamente. Não foi naquela oportunidade. E levando em consideração que a matéria está sendo trazida sem apreciação do primeiro grau a posição do Ministério Público é pelo acolhimento da preenal sociedade com excelência por supressão de instância. Perfeito. Então já resiste a desvota do desbarrador Saraio e do desbarrador Gil excelência só agradecer a oportunidade dessa convivência durante esse mês com vossas excelências. Então na minha relatoria julgados a unanimidade tem apenas o de número 60 né Ana Cláudia que está com um problema tem um problema aqui ele persiste na pauta mas ele já foi julgado já foi julgado é uma dificuldade que está se tendo aí desmagador tem um 97 tem suspeição do senhor alguma coisa 97 desculpe não, 97 já resistiu o meu voto porque não está aparecendo pra mim não está aparecendo? não, mas eu vou fechar o sistema e abro o voto está aqui, está registrado eu vou abrir eu estou acompanhando o relator já para o meu resultado vou proclamar novamente processo julgado dos embargos conhecidos e acolhidos por maioria vencido o desmagador Saraiva Sobrinha que rejeitava os tempos do voto do relator e o resto estreia o meu voto escrito no sistema também inclusive fiz a leitura dele certo? o 23º também o 23º foi pedido o visto não? é isso? o desembarrador Saraiva exatamente foi pedido o visto é porque ele não estava aparecendo o voto do desembarrador Saraiva ontem aí foi consertado ah, ele não estava aparecendo eu peço o visto também desse processo eu não tive ontem eu não consegui visualizar esse processo eu peço o visto o meu voto é disponibilizado mas é porque eu não conseguia visualizar as barras do senhor sim, está certo o pessoal o pessoal teve dificuldade aí o terceiro único eu não conseguia visualizar então eu vou inclusive fazer a proclamação passei após o voto o relator conhecendo e negando provimento ao recurso pediu o visto dos autos o desembargador Glauber Reco o desembargador Gilson aguardo o voto visto? claro disse aguardar o voto visto o desembargador Gilson Barbosa alguma outra observação? presidente, só confirme esse voto que a gente se refere é o 23? é uma pequena qual o senhor relatou é isso? isso ok eu não consegui visualizar e estou agora na processação ok alguma outra observação? não podemos concluir? doutor Zé Alves mais uma vez excelência agradecer a oportunidade de convivência com vossa excelência com doutora Ana Cláudia que muito solista sempre e teremos no próximo ano provavelmente esse ano mas não no próximo ano estarei de volta a Câmara Grinal presidente aqui vossa excelência só hoje é o dia 28 dia do servidor público né vamos deixar nosso registro recomo aí a ordem iniciativa e passa a palavra ultimada o senhor nosso nosso cumprimento nosso carinho nosso apoio ao servidor público pelo seu dia e que na verdade leva nas costas toda a administração não só da justiça brasileira mas do legislativo o legislativo então nós só temos que agradecer cada um deles inclusive nós nos incluímos nisso aí que esta data realmente de fundamental importância para a pátria para o povo brasileiro seja marcada com com muita efusividade até porque nós estamos fazendo estamos trabalhando nesse dia muito embora a prorrogação do fruto do dia então meus cumprimentos a todo servidor inclusive aos presentes que nesse momento participam desta sessão eu falo de vossa excelência do lado do Saraiva e sem eles não seria possível aqui a realização da nossa sessão então parabenizo pelo seu dia a todos os servidores públicos aqui presentes Ana Cláudia o pessoal da comunicação todos aqueles aí que nos assistem o Brasil Gilson também presidente eu sou solidário com todos eles digo que o judiciário é um poder que está precisando de uma reforma o dia a dia nos mostra isso lamentavelmente o Brasil está acéfalo em matéria de iniciativa na legislação para mudar nós temos um código penal de 41 um código de processo penal também de 41 evidentemente que sofreram mutações alterações mas não atende a necessidade de nós mas ainda escapamos e estamos salvos graças a o tirocínio dos nossos servidores aliás já disse alguém pessoal se não é tudo é quase tudo eu registro isso é com muito prazer já sou magistrado final de carreira mas o que eu levo de melhor do judiciário é a presença a dedicação o empenho o compromisso o comprometimento dos seus servidores com esse poder que está precisando de uma reforma atualizá-lo talvez dos três o menos vulnerável mas mesmo assim precisa atualizar-se quando eu citei esses códigos de 41 veja que eu sou um velho magistrado e sou mais novo do que os códigos já disse tudo aí pois sou solidário com todos eles e todos tenham saúde no momento mais difícil que nós vivemos essa pandemia universal acho que a saúde é o principal para eles sou solidário meus cumprimentos e parabéns aos servidores do judiciário senhor presidente o ministério pode se associar às manifestações dos demais embargadores e aqui no ministério também é um grande exemplo o denodo e a obstinação de todos os servidores em sua atuação e para fazer com que nós possamos trabalhar então cumprimento na pessoa doutora Ana Cláudia que está presente aqui um servidor exemplar sempre muito solista para todos nós e todos os demais servidores não só do poder judiciário como também do ministério público do poder executivo do poder legislativo da defensoria por todos os servidores públicos em atuação no nosso país obrigado e o pessoal do gabinete todos parabenizar a todos a servidora que temos aqui mais presente todos os gabinetes o Gária que está sempre aqui aí o auxiliano essa é a mais trabalhadora Daniel também Daniel do gabinete desembargador sarada muito solista muito atuante Raíssa Raíssa que é desembargador Glauber não é isso? Também Priscila Raíssa Glauber é privilegiado tem um dos melhores gabinetes graças a Deus uma graça de Deus então às nove horas e cinquenta e seis minutos eu declaro encerrada a presente sessão um abraço saúde aí para todos Música 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 Música